Azeite ao meu mundo A minha forma de ser Sonha comigo, vou ter contigo Este meu mundo eu vou te levar Com ou sem sentido Com ou sem sentido Deixa-me sentir o vento Vivamos o momento Nas asas do tempo Deixa-me voar Sair da janela Olhar amanhã Como uma estrela Entra no meu espaço Toma-me um pedaço Vivo o meu compasso Sento o que faço Quero voar Nas asas do vento Quero ficar No teu pensamento Quero mergulhar Quero mergulhar Nesse teu mar Quero ficar contigo A todo momento Deixa-me sentir o vento Vivamos o momento Nas asas do tempo Deixa-me sentir o tempo Deixa-me voar Sair da janela Olhar amanhã Como uma estrela Como uma estrela Como uma estrela Quero voar Nas asas do vento Quero ficar No teu pensamento Quero mergulhar Nesse teu mar Quero ficar contigo A todo momento Quero voar Nas asas do vento Quero ficar No teu pensamento Quero mergulhar Nesse teu mar Quero ficar contigo A todo momento Quero voar